Conheço um coração tão manso, linde e sereno Que louva o Pai por revelar Seu nome aos pequenos Que tem o dom de amar, que sabe perdoar Que deu a vida para nos salvar Jesus, manda Teu Espírito Para transformar meu coração Jesus, manda Teu Espírito Para transformar meu coração Às vezes no meu peito bate um coração de pedra Magoado, frio, sem vida, aqui dentro ele me aperta Não quer saber te amar, nem sabe perdoar Quer tudo e não sabe partilhar Jesus, manda Teu Espírito Para transformar meu coração Jesus, manda Teu Espírito Para transformar meu coração Lava, purifica e restaura-me de novo 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 Para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito. Para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito. Para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito. Para transformar meu coração.